O árbitro vai autorizar, autoriza o árbitro! A bola está rolando aqui na Arena Barueri. Bela matada da Sâmia, botou a bola no chão. Vai pra cima ali, boa tabela, vem o Palmeiras pro campo de ataque. Duda Santos tem liberdade, pode bater pro gol, a batida! Gol! Bolaço! Palmeiras! Duda! Duda Santos! Pimineira, mas o Palmeiras foi bem, roubou a bola no campo de ataque e desce com o perigo. Diame Rodrigues, dentro da área, tocou de volta, pintou o segundo gol, não alcançou! A vida com a Juliette, tocou pra Sâmia. Sâmia acabou perdendo a bola, o Cruzeiro vem pro campo de ataque, chance perigosa. Olha o Cruzeiro chegando, a batida! Não pegou bem ali na bola. Duda! Tentou o passe, a Duda acabou errando. Deu de presente pra equipe do Cruzeiro, olha o cruzamento! Tápia! Muito bem posicionada a goleira colombiana, evita o gol de empate da equipe do Cruzeiro. Flávia Mota bateu na trave! Que batida de categoria da zagueirona Flávia Mota! Pé em cima da bola, tocou mais a esquerda. Boa jogada, Letícia! Invadiu, tocou! Bia vai pintar o segundo gol! Defendeu a goleira Kemeli! Na primeira chance da Bia Zanerato! Quase o Verdão amplia o marcador. Sobra de bola ainda do Verdão, Jame. Pelo lado esquerdo vai jogar a bola de novo na área, olha o cruzamento! Desvio da Poliana, a bola sai pra fora. Pelo lado esquerdo vai encarar a marcação. Fez o lançamento, a bola sobrou, atenção, Bianca Brasil, a batida! Gol da equipe do Cruzeiro! Palmeiras tava pedindo impedimento ali. Mas tinha um buraco ali na defesa do Verdão, a Bianca Brasil. Pegou sozinha, sozinha. Santos de perna direita, vai autorizar o árbitro. Vem Catrine, fez o cruzamento, vai o desvio! Gol do Palmeiras! Bia Zanerato, pelo lado direito, vai encarar a marcação. A Bia com a perna esquerda tentou, sobrou ali no meio. Olha o Palmeiras chegando! Gol do Palmeiras! É dela de novo! Amanda Gutierrez marca o terceiro gol do Verdão. O Senete, aqui de Taubaté. E olha o Cruzeiro chegando! Desvio de cabeça! Gol da equipe cruzeirense! É o Colže do P up É o Ori Do P... É o Nexe, tá recebe, em � Alright. É o Flor de P...